A Comissão de Servidores Públicos da Alesse reuniu nesta quarta-feira com enfermeiros e assistentes sociais do Corpo de Bombeiros para debater a progressão na carreira de 278 profissionais. Dezenas de servidores lotaram o auditório onde ocorreu a audiência pública. Os bombeiros ingressaram na corporação em 2008 e aguardam há 15 anos pelas promoções. De acordo com eles, as progressões teriam que acontecer normalmente de quatro em quatro anos. Hoje deveriam ocupar o posto de major ou tenente-coronel. O chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Civil, Coronel Rodrigo Polito, garantiu que o Corpo de Bombeiros está trabalhando para fazer as promoções. Segundo ele, uma minuta foi enviada à Casa Civil no dia 19 de julho para dar andamento ao processo. Serão contemplados 222 enfermeiros e 56 assistentes sociais. O coronel acredita que os primeiros profissionais já devem ser promovidos em dezembro deste ano. Segundo ele, as outras datas são 21 de abril e 21 de agosto de 2024. A deputada Marta Rocha solicitou uma cópia do documento para anexar ao relatório da audiência pública. Ela e o deputado Flávio Serafine, que também participou do encontro, vão solicitar uma reunião com a Casa Civil do Governo do Estado para dar rapidez ao processo. O Corpo de Bombeiros afirma que já fez toda a estrutura administrativa que era necessária fazer, extinção de alguns cargos ociosos, por exemplo, de médicos, para fazer a transposição desse valor para os cargos de enfermeiros. Então agora esse processo se encontra na Casa Civil e o que nós vamos fazer é buscar uma reunião com o secretário da Casa Civil, o secretário Nicola, para fazer esse expediente administrativo andar e essa mensagem do Executivo chegar a essa Casa, de modo que em dezembro, quando é o prazo das promoções, isso possa acontecer. A gente vê que hoje os enfermeiros e assistentes sociais do Corpo de Bombeiros estão sofrendo uma injustiça. Eles estão há 15 anos sem ter uma promoção na carreira. São um dos poucos casos dentro das forças militares que não têm a expectativa de ser promovido por tempo de serviço. E a gente precisa corrigir isso o mais rápido possível. São profissionais fundamentais que salvam vidas o tempo inteiro e não podem continuar numa situação que fere a dignidade deles. Os representantes dos enfermeiros classificaram a situação como total descaso, principalmente para uma categoria que sofreu muito durante a pandemia da Covid-19. Para eles, a promoção seria o reconhecimento do trabalho exercido pelos servidores. Não dá mais tempo para esperar. A classe trabalhadora está fazendo o seu melhor sempre, 24 horas, exilando e cuidando pelo bem da população. Agora, o mínimo que o CBMR pode fazer é trazer essa progressão para todos os bombeiros e bombeiras e garantir realmente a valorização. Porque a valorização não são só palmas. A gente agora precisa efetivamente que esses valores possam chegar, que a promoção possa verdadeiramente chegar para garantir a subsistência humana digna. Foi unânime aqui por todos que falaram, toda a mesa, falando que os bombeiros são 94% de aprovação dentro da corporação. E, infelizmente, esses bombeiros que estão aqui estão 15 anos no mesmo cargo. E outras pessoas passando. Então, essa valorização não chegou até a enfermagem e até o serviço social. Para o advogado que representa os enfermeiros e assistentes sociais do Corpo de Bombeiros, a espera e a expectativa pelas promoções trazem um sentimento de desprestígio para todos os profissionais. Isso gera um sentimento de preterição, ou seja, de descrédito em relação aos demais, porque eles acabam estagnados naquele posto e isso reverbera diversas consequências nocivas, porque, às vezes, aquele militar que está em um posto inferior e, às vezes, até graduações, ou seja, nós temos uma divisão interna entre praças e oficiais, nesse sentido, o praça pode ultrapassar essas pessoas. E isso reverbera efeitos deletérios para o próprio militarismo no âmbito do Corpo de Bombeiros por ofensa ao princípio da hierarquia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho